E aí pessoal, firmeza, estamos começando mais vídeo aqui no Elite Motos 2 Online e hoje a gente está com nossos parceiros, o Lec e o Rodrigo, dá um salve aí pessoal Salve, salve E aí firmeza, hoje o trampo foi demais, hein mano, cê é doido, velho, já estamos no final de expediente E aí Rodrigo, salve de boa, mano, e as motos, mano, deixa eu ver as motos aqui, ó Alex, cê não chegou a tirar não, mano, escapamento nem o... nem a placa? Vanda original mesmo? Ah, tá certo, olha a moto dele, a moto dele está a zerar, a minha do Rodrigo não, mano Olha o que a gente fez a moto, ó, tiramos a placa, ele deixou o retrovisor, mano, ó Placa, só o cano, e a minha está sem retrovisor, sem nada, mano, desse jeito mesmo Bora dar uns graus, mano, vamos lá, bora, cola Vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui E o coste, tá como, ó, se liga, ó Nossa, mano, aí o Lec, chega aí, mano, corta a digila com sua moto aqui pra gente mostrar pro pessoal Calma aí Corte aí, corta aí, corta aí, corta aí, corta aí Ó Se liga, ó o nosso, e aí Lec, aguenta, aguenta aí, ó, se liga, ó Não enxerga nem aos pés, mano, ó Cê, vamos mandar os dreu, mano, bora, bora, ó Olha Cê, olha só, mano, ó, com o pé no banco, será que eu consigo colocar o pé no banco? Ixi, não tô conseguindo não, ó É difícil, mano, difícil, ó, o pessoal já tá conseguindo aqui, ó, espera ele passar Olha, e o Rodrigo, cadê o Lec, ó? Ó o Lec no grau? Deixa eu ver se eu consigo, ixi, não tô conseguindo não, vou chamar não Ó, opa, quase, ó, espera aí, ó, agora vai, agora vai, ó, pé no banco, hein? E no corte, ó, se liga, ó Se liga, mano, ó, perna cruzada Cê, doido, mano, o negócio é top demais, cadê o Lec? Cola, Lec Ó, sem mão Olha Ah, tá tocando, hein, mano, tá tocando Cadê ele? Deixa eu ver se eu mando no grau aí, mano Deixa eu deixar minha moto aqui Sabe no zerinho, mano? Vê se você consegue mandar o zerinho com a sua 160 aí Vê se você consegue mandar o zerinho, vê se você consegue mandar o zerinho Gabriel, nem eu sei se eu consigo, mano Cadê ele? Deixa eu ver se eu consigo aqui dar o zerinho Ó, deixa eu chamar no grau aqui Ó, calma aí É difícil, mano, ó Ó, calma aí, tem que ter o jeito Ó, quase, ó, quase, ó Tem que pegar a velocidade, ó, tem que pegar a velocidade Opa, quase consegui, mano Cadê o Rodrigo? Ó, o Rodrigo chegou agora Ó E aí, mano, vamos lá, dá uns grau na... Lá na PRF, lá, acho que a PRF hoje tá tranquila, mano Vamos lá, vamos lá Vambora O pessoal já tá conseguindo encostando aqui já Ó, mano, vou aqui, vou pegar milhão, mano Ó, vamos onde a gente vai andar Vai ser por aqui, mano, pegar a ponte ali De acelerar milhão, ó Chamar num corte, ó Eita, mano Vixe, ó, Zocan Eita Opa Opa Costa aí Beleza Costa aí Opa, você também aí, cidadão Costa aí, costa aí Vixe, pegou nós tudo, ó Eita, voeu pra nós, mano Ó, desceu da moto Ó, desceu da moto aí Beleza, beleza Beleza Coloca a mão pra trás aqui Vixe, mano, ó, enquadrou nós, ó Vixe, pode sair na parede, já sabe, né Beleza, beleza, senhor Vixe, mano E a moto, sim, dito, bisou, sim, dito Então, senhor, eu tô final de expediência A gente tá dando um rolezinho aqui, senhor Ah, certo Posso dar uma averiguada nessa moto aqui de vocês? Pode, pode, senhor, pode, senhor Pode, senhor, pode, senhor Pode dar uma averiguada aí Pode olhar Vixe Tá dando uma averiguada aqui nas motos, ó Vixe Vixe É o seguinte, cidadão Oi, pode falar, senhor É o seguinte, ó Hum Essa sua moto aqui, ó Tô vendo aqui que ela já tem uma irregularidade gravíssima Vixe, cara Ah Sem placa Sem placa, certo? Vixe, é, senhor É Toda, toda, ela é penada, sim Ah Vixe O senhor vai levar uma multa, certo? E vai, e vamos Aprender seu veículo Vai aprender mesmo, senhor? Ou Você e do seu amigo ali, ó Verde O do Verde é do meu parceiro Lec ali Do Lec, ele tá de boa Ele tá de boa Tá de boa? De boa Isso, então quer dizer que ele tá liberado, então? É, só ele tá liberado Vixe, Lec Só você escapou, hein, mano É, mano Vixe, véi Não se troma na favela, então, mano Não se troma na favela lá Beleza? Beleza, beleza Beleza, mano Falou, mano Falou, falou Carê, senhor Não posso ir embora, não, senhor Dá pra liberar nós dois, não? Dá pra liberar, não, cidadão Sério, senhor Ah, não, mano Sério mesmo? Sério, sério mesmo A gente colocou o carro Aonde, senhor, coloca a moto? Ali, é, nessas vagas aí Nessas vagas Nessas vagas aqui? Isso Beleza, se quiser, vem na bota Se quiser, vem na bota, moleque Echê, começou a furar, mano Parou, parou Vamos ver se os caras vão pegar nós Será, mano? Ah, duvida, hein? Olha Pegando aqui a rodovia, ó Freia, freia, freia Isso, cara, tá de meiota, mano Isso aqui eles vão pegar assim Olha, tem um cara aqui atrás de mim Tem um cara atrás de mim aqui, ó Ó Vamos ver Ó, 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 ó Passou direto Passou direto Ó Ixi, pega não, mano Pega não, ó Ó Ó, chamando um grau, mano Ixi, vou lá pra favela, velho Ló pra favela Vixe, lecói, lecói, lecói Aqui tá moeda a favela Tá moeda, tá moeda Vixe, chegou, chegou, chegou Vamos, vamos, vamos Talvez pegaram os becos aqui, moleque Os becos na favela não pegam, não Eita, cara, ó Ixi, tá colado, tá colado Vai, vai, sobe, sobe, sobe Sobe o beco Bora, bora Você que passa aqui? Passou, mano Vai, entra no beco Entra no beco, entra no beco Dá a olhada nos caras Dá a olhada nos caras Vai, 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 bora, 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 bora Ó Acelerando tudo aqui, mano Na favela não pega, não, mano Na favela não pega, não, mano Ó lá, ó Já se perderam, mano Já se perderam, ó Vixe, mano E agora? Os caras se perderam, os caras se perderam Vamos, vamos, vamos Eita, cara Vixe, mano Vou se esconder aonde, mano Vixe, velho E agora? Ó, tô na favela aqui Quero que os caras vêm pra cá Ó lá, ó lá, ó lá Os caras, os caras, os caras Vai, vai, vai Acelera, acelera, acelera Aqui a favela os caras não pegam, não, mano Acelera, acelera, acelera Opa, freia Vai, 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 vai Vai, cinta, cinta Vai, cinta, cinta Que os caras estão de meta Que os caras não vão pegar, não, mano Ah, duvido, mano Duvido, mano Eita, eu fiquei sem freio, ó Olha os caras, os caras vêm, os caras vêm, os caras vêm, ó Ó Ó o corte, ó o corte Ixi, pega não, mano Não pega não Cadê o Rodrigo, mano Vamos, Rodrigo, vamos, Rodrigo Mano, tem que colar logo pra favela, mano Vamos pra favela de novo Tá, mano, acelera, acelera, acelera Esse cara tá atrás de mim aqui, ó Tá escutando aqui o bairro da sirene, ó Vamos lá, vamos acelerar Esse é o Rodrigo, será? Ah, é o Rodrigo, ó Passou lá pro outro lado Freia, freia Volta, 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 tudo, volta, tudo, ó Nossa, mano Vai, cinta, cinta, velho Cadê? Vamos pra favela Vamos pra favela de novo Porque eles vão pegar, não, ó Opa Vamos ver, vamos ver Acelera, acelera Ó Entra nos becos, entra nos becos Eita Eita, não vai encostar, não Vai encostar, não Vai encostar, não Vamos, 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 vamos Vixe, o Rodrigo, o Rodrigo passou logo aqui, ó Vai, 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 vai Vamos, 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 vamos Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ixi, cara Eita 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 Ixi Ah, tem um beco, tem um beco, tem um beco aqui, ó Aqui você não vai pegar, não, no beco, não Se liga Ó Costurando tudo aqui Eita, acabei sem querer Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Ixi, mano, esse cara tá na minha bota Esse cara tá na minha bota Mano, acelera, acelera Vamos, vamos Aê, será que eu consegui dar a fuga, mano Vambora, vambora Opa Eita, cara, bati sem querer Vamos, 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 vamos Vambora, vambora, vambora Ó Ó os caras aqui Vixe, mano Nossa, quase, véi Ah, mano, os caras não saem da bota, véi Ah, mano, ó Tem um vindo atrás de mim ali, ó Vixe, cara, e agora, mano? Na favela é bom que eles vão pegar na favela Epa Nossa, mano, que frio na barriga, véi Ó, rodovia, rodovia, rodovia Achei rodovia é nada, mano Vamos pra favela aqui, ó Porque a favela eles vão pegar, não, mano Bora, bora, bora Vamos, vamos, vamos Ó Ixi, cara, ó Deu ruim, deu ruim Ixi, deu ruim Ixi, deu ruim, será? Deu nada, deu nada, mano Eita Eita Ah, vamos, cara, opa, opa, opa Encosta, 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 encosta Encosta, encosta, encosta 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 Encosta, perdi, perdi Parou, 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 parou Perdi, 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 perdi Parou, parou, parou Perdi, 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 seu, perdi Bora, parou aí Perdi, seu, perdi, seu Uma pra trás, uma pra trás Beleza, beleza, seu, beleza Ixi, mano, eu não Ixi, pegou o meu parceiro também Boa, desce também Ixi, beleza Ixi, agora, hein, mano Não, agora sim, cidadão Pode falar, seu Pode seguir Ah Até a PRF, beleza? Até a PRF? Isso Beleza, beleza, seu, beleza 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 Não tente nada Beleza, não vai tentar nada, seu Vambora, vambora Vou seguir vocês aí, mano Pode ir Beleza, ó Ah, mano, pegou nós dois, velho Não acredito, mano Mano, mas foi muito braço Mas também os caras de meiota Aí não tem nem como, mano Na hora que eu vou Eu tento fugir Os caras virem Na hora que eu tento escapar Os caras virem, mano Mas quase que nós conseguimos, hein Quase, 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 velho Ó, tamo seguindo aqui o Aqui o policial Ó Aí, ó Aqui mesmo, senhor? Isso aí Beleza Vou colocar aqui o meu pra trás E agora, senhor? Pode ir, cidadão Agora você vai falar com o delegado Beleza, senhor Beleza, mano Valeu, mano Não deu, velho Não deu, pessoal Então, pessoal Foi isso aí, moleque Que a gente não conseguiu Então, fecha aqui na fuga dos caras Se quiser mais vídeos como esse Deixem nos comentários Valeu Então, fecha aqui na fuga dos caras